A Comissão Europeia deu autorização a Portugal para mobilizar 500 milhões de euros dos fundos de coesão para responder aos prejuízos causados pelos incêndios. O anúncio foi feito pelo Primeiro-Ministro no final da primeira reunião da equipa que está a investigar a eventual origem criminosa dos fogos. Governo e autoridades policiais e da Justiça sentaram-se esta segunda-feira à mesa na primeira reunião da equipa anunciada pelo Governo para investigar a eventual origem criminosa dos incêndios. Quero transmitir-vos que será feito um levantamento exaustivo de todos os inquéritos que estão hoje já a correr que será feita uma condensação da informação e um aprofundamento de uma possível correlação entre muitas destas ocorrências. E luz verde da Comissão Europeia para que Portugal utilize rapidamente 500 milhões de euros do fundo de coesão dos próximos anos para cobrir os prejuízos dos incêndios florestais. Mas este diálogo com a senhora Presidente da Comissão Europeia desembocou na decisão da Comissão de permitir que Portugal possa aceder a 500 milhões de euros dos fundos de coesão que nos estão destinados para os próximos anos e possa cobrir os prejuízos que teve com uma taxa de compartilhação que excepcionalmente pode ser mesmo de 100% e será também um procedimento que excepcionalmente a Comissão permitirá que seja gerido diretamente pelo Governo sem nenhuma obrigação de pré-requisito ou pré-aprovação. O levantamento exaustivo dos prejuízos a que se refere o Luís Montenegro já está a ser feito em contacto com as autarquias locais e com as forças de segurança e o objetivo do Governo é que do Conselho de Ministros desta semana saiam já ações concretas.